O Dia Mundial do Combate ao Câncer é comemorado nessa data, 8 de abril, e é um dia crucial para que nós possamos trazer a consciência das pessoas para a relevância desse tema. O câncer é a segunda causa de morte em todo o mundo, é a primeira causa de morte por doença em crianças e adolescentes. Nos últimos anos, nós tivemos expressivos avanços no tratamento quimioterápico, radioterápico, cirúrgico, e além disso, foram desenvolvidas novas terapias. Então, nós temos inovações em imunoterapia, terapias-alvos, terapias genéticas, e tudo isso contribui para que a gente possa tratar melhor o nosso paciente, com menos efeitos colaterais, melhor qualidade de vida, maior taxa de cura. No combate ao câncer, nós enfrentamos diversos desafios, que eles vão desde o diagnóstico precoce, o acesso das pessoas aos serviços de saúde, também a adesão ao tratamento, a rede de suporte a esse paciente, e até mesmo o fomento à pesquisa, recursos para desenvolvimento de novas terapêuticas. A primeira forma da gente se envolver é lutar contra o nosso próprio preconceito. A gente saber falar a palavra câncer, abraçar uma pessoa com câncer, é a gente lutar contra a nossa própria dificuldade em conversar sobre isso. O câncer tem fatores que são ambientais, tem fatores que são genéticos. Nos fatores ambientais, nós podemos agir de forma a procurar prevenir. Então, evitar o cigarro, evitar a exposição excessiva a raios ultravioleta, buscar ter atividade física, ter boa alimentação. Mas existem fatores que são genéticos para os quais nós não conseguimos fazer prevenção. Então, é importante que a pessoa também esteja alerta, desde cedo, a sintomas precoces do câncer para receber diagnóstico de tratamento. Para pessoas que, nesse momento, estão lutando contra o câncer, que podem estar sem saber que direção tomar, nós temos em todo o Brasil centros especializados, que são os Unacões, onde nós somos profissionais de uma equipe multiprofissional, que nós vamos sempre te abraçar, te receber, te acolher e que você não está sozinho nessa luta. Tome coragem, vá, procure o médico. Quanto mais cedo o diagnóstico for feito, maior a taxa de cura.